Minha cara de feliz porque eu tô vendo vocês já. Olá, meus amores! Mais uma aula de Pró-Maria aqui com vocês. E já perceberam que eu cheguei chegando na animação total aqui hoje, né? Ó! E aí, como é que vocês estão, né? Pró-Maria tá aqui feliz. E vocês estão felizes também? Desejo aí o melhor pra vocês hoje, tá? Chega a ficar emocionada, a boca chega a tremer de emoção. Gente do céu! Arruma meu cabelo aqui, que minha turma merece o melhor de mim, ó! Fotos! Vou começar a minha aula antes que puxem minha orelha, tá, gente? Bom, já arrumaram o espaço de vocês? Garrafinha de água, caderno, borracha? Já se inscreveram no canal da Seduc? Já ativaram o sininho das notificações? Porque eu já fiz isso. Já assistiram todos os vídeos da Pró-Maria, porque eu me assisto. Assistam o vídeo da Pró-Maria, curte, comenta aí, compartilha a gente, tá? Compartilha aí com os coleguinhas de vocês, com pessoas, mesmo que não sejam da rede municipal, mas que achou a aula bacana, vai lá, ó, compartilha, manda pra aquele primo, olha como minha Pró é bacana. Faz uma propaganda aí da Pró-Maria, faz um merchan dela aí pra mim, por favor. Avisa que a Pró-Maria passa aí no canal 10.2, todas as manhãs, todas as manhãs, segunda a sexta, tá? E vamos pra nossa aula, né, gente? Vamos lá, nossa aula de número 47, se olha, nossa aula de número 50 tá chegando perto, viu, Pravânia? Pois é, 50, falou assim, 50, 100, 150, tem que ter alguma coisa. Vamos lá, deixa pra eu abrir o slide aqui pra vocês. Cadê esse danado, gente? O slide não veio, tô igual a Maísa, quando tava lá no SBT. Vem slide, vem slide, aê! O slide cegou! Eba! Olha só nossa temática de hoje, mergulho na escrita. Letra L e letra U. Letra L, de linda que eu sou, e letra U, de única também. Ai, gente, eu me senti agora. Nossa aula de número 47, nossa área de conhecimento interdisciplinar, linguagens. Pró-Maria, mais uma vez aqui com vocês. Bom, olha o tema da nossa aula de hoje, mergulho na escrita. Tá na escrita, né? Bem que eu queria estar em Cabo Sul, né? Acabou a pandemia, vou pra Cabo Sul dar um mergulho, né? Mas não, não vou. Vou dar um mergulho na escrita aqui com vocês. Cabo Sul que me aguarde. Letra L e letra U. O que será que elas têm assim, né? De tão semelhantes que elas estão aqui bem juntinhas. Bom, vamos aprender agora sobre essas bonitas, né? Bom, primeiro vamos a uma historinha aqui. A lenda do Guaraná. Bom, vocês já ouviram essa história? Pra quem não ouviu, ó, ouvidos bem atentos, porque agora é a hora da história. Bom, um casal de índios, pertencentes à tribo, né? Mauê, vivia junto por muitos anos sem ter filhos. Um dia, pediram a Tupã que lhes desse uma criança para completar suas vidas. Tupã, sabendo que o casal era bondoso, lhes atendeu o desejo, dando a eles um lindo menino. Que legal, né? O tempo passou e passou e o menino cresceu bonito, generoso e querido por todos na aldeia. No entanto, Jurupari, o deus da escuridão e do mal, sentia a gente muita inveja dele e decidiu matá-lo. Certo dia, o menino foi coletar frutos na floresta. Jurupari, que aproveitou da ocasião para lançar sua vingança. Ele se transformou em uma serpente venenosa, que atacou e matou o menino. A triste notícia se espalhou rapidamente. Nesse momento, trovões ecoaram e fortes relâmpagos caíram pela aldeia. A mãe, que chorava em desespero, entendeu que os trovões eram uma mensagem de Tupã, dizendo que deveria plantar os olhos da criança e que deles uma nova planta cresceria, dando saborosos frutos. Assim foi feito e os índios plantaram os olhinhos da criança. Naquele lugar, cresceu o Guaraná, cujas sementes são negras rodeadas por uma película branca, muito semelhante a um olho humano. E aí, essa historinha foi adaptada de Portal Amazônia, que está disponível, né? Aí tem um site aqui para quem quiser ir lá, depois dar uma olhada. É uma história triste e também bem interessante, não é isso? Bom, opa, a Pró hoje está toda agoniada. E aí, essa historinha aqui, será que ela aconteceu? Será que ela foi exatamente desse jeito? Você sabe que tipo de história é essa? Lá no início, a Pró até era para voltar, a Pró estava adiantando. Lá no início aqui, olha o título, A Lenda do Guaraná. A Lenda do Guaraná. E aí, você sabe o que é uma lenda? Já ouviu falar sobre lendas? Conhece alguma lenda, não sei essa que a Pró fez a leitura agora? Gosta de lendas? A Pró gosta de algumas, de outras ela tem pavor, né? Então vamos lá. Deixa a Pró voltar aqui para onde ela parou. Lendas são narrativas transmitidas oralmente pelas pessoas com o objetivo de explicar acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. Olha só, narrativas. A gente já falou aqui sobre narrativas, não é isso? Que tem os personagens, que tem o narrador. E são o quê? Transmitidas oralmente por pessoas. O que é oralmente? Na fala. Pois é, com o objetivo de explicar o quê? Acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. Como assim sobrenatural? Ó, do além. Coisas que, ó, a ciência não consegue explicar. E aí, por isso, sobrenaturais. E aqui temos uma lenda, né? A do Curupira, que é o defensor da floresta, mas que anda com os pezinhos ao contrário, justamente para despistar aí os caçadores, que tem o pé virado ao contrário. Bom, para isso, há uma mistura de fatos reais com imaginários. Misturam, gente, a história e a fantasia. As lendas vão sendo contadas ao longo do tempo e modificadas através da imaginação do povo. Então, eu ouvi lindas aí a minha vida inteira, né? Várias histórias que eram contadas e a gente sabia que eram histórias, né? Algumas legais, outras que eram justamente para deixar a gente assustada e com medo. E aí eram misturas aí de fatos reais com imaginários. E essa mistura aí do fato real com imaginário faz a gente parar e pensar e fazer, meu Deus, onde é que começa aqui a fantasia? Onde é que de fato é a realidade? E aí você não sabe. E aí essas lendas, elas são realmente contadas ao longo do tempo. E a nossa cultura, a cultura brasileira, ela é rica aí nessas lendas. Nosso folclore, na verdade, é rico em lendas. E aí já passamos pelo Curupira, agora estamos aqui no Saci Pererê. Vocês já ouviram várias histórias aí, né? Sobre o Saci Pererê. Quem é o Saci Pererê? Como ele se move, né? De ele passar aí no Rei Moinho. O sítio do Pica-Pau Amarelo traz aí várias historinhas, né? Com relação ao Saci Pererê. Bom, ao se tornarem conhecidas, né? Quando as lendas, elas aí ficam muito conhecidas, elas são registradas na linguagem escrita. Na linguagem escrita. Como essa aqui do Guaraná, né? A lenda do Guaraná. À medida que ela fica tão conhecida, as pessoas começam o quê? A escrever para registrar. Bom, lenda vem aí do latim legenda. Aquilo que deve ser lido. Não é isso? Por quê? É uma coisa que é tão importante, que passa tanto, que as pessoas contam tanto, que ela precisa ser o quê? Escrita. Não é isso? Só escrita, porque aquilo que é lido é aquilo que foi o quê? Escrito. Bom, as lendas, inicialmente, contavam histórias de santos, de como os feitos aí dos santos. Mas, ao longo do tempo, o conceito se transformou em histórias que falam sobre a tradição de um povo e que fazem parte da sua cultura. E aí, você conhece alguma lenda aí do local onde você mora? Conhecem alguma lenda daqui da nossa cidade? A Bahia tem lendas, a Feira de Santana tem lendas, o seu povoado tem alguma lenda? Tem alguma coisa que seja muito específica? E aí, pensei, a lenda do Boitatá, a serpente que pega fogo. Bom, só que a Pró já passou por três lendas, e são várias outras. Eram tantas, quando a Pró estava montando o material para vocês, que ela ficou até na dúvida do que escolher. E aí, existem várias lendas no folclore brasileiro, mas a nossa região aqui, ela possui lendas? Que tal essa pesquisa aí, né? Pesquisar lendas de Feira de Santana? Bom, características de uma lenda, assim como outras tipologias textuais, as lendas também, elas têm o quê? Características. Características. Ai, Jesus! Se utiliza da fantasia ou ficção, misturando-as com a realidade dos fatos. Foi aquilo que a Pró falou. A fantasia e a ficção estarem tão próximas, mas tão pertinho uma da outra, tão perto, que você não sabe o que é ficção, e o que é, né? O que é real. E aí você fala, meu Deus, essa história aí do... A lenda do Guaraná. Poxa, o que de fato aí é ficção? Realmente existiu aí esse casal? Será que foi exatamente assim a história? Porque, obviamente, que não se enterrou aí, né? Os olhinhos dessa criança. Mas o que foi que de fato aconteceu? E aí na lenda do Curupira. E aí o que que de fato acontece? Realmente existe esse guardião? Existe essa pessoa que protege a floresta? E na do Saci Pererê? E na... Aqui agora, na lenda da Vitória Régia, que é uma lenda também muito bonita. Bom, essas lendas, né? Uma outra característica é que ela faz parte da tradição oral. Que as pessoas contam, né? Não precisa você pegar um livro e folhear, não. Vou ler aqui essa historinha agora. Faz parte da tradição oral. As pessoas sabem a história só de contar. Ó, ouviu. O meu avô me contou essa história. O meu pai me contou. Ah, não. Foi a minha Dinda que contou. Ah, foi meu tio. E de tanto você ouvir, você reproduz essa história depois. Então, quando a profala, sem mostrar imagem nenhuma, Saci Pererê, você automaticamente sabe do que se trata. Se a profala cuca, mula sem cabeça, automaticamente você já sabe do que se trata. Por quê? Porque você já conhece essa história. Essa história já está onde? Aqui, ó. No seu subconsciente. Porque ela já foi contada pra você. Não foi nenhuma, nem duas. Foram várias vezes, não é isso? E aí, por isso, são lendas. Porque são histórias contadas aí através do tempo. Oh, Jesus. Vamos lá. Usam fatos reais e históricos para dar suporte às histórias. Mas, junto com eles, envolve a imaginação para aumentar um ponto na realidade. Aquela história, ah, de quem conta um conto, aumenta um ponto. Olha só. São fatos reais e históricos. Mas aí, né? Tem todo o quê? Uma lenda por trás daquilo. Lembra quando a Pró contou a história de Maria Quitéria? Existem várias coisas aí que envolvem, na verdade, a história de Maria Quitéria. A gente sabe dos fatos reais, sabe do fato histórico, não é isso? Mas, né? O que de fato aconteceu porque os relatos com relação à história de Maria Quitéria são poucos ainda. E com relação ao surgimento de Feira de Santana? O que de fato aconteceu? Foi exatamente como a história conta ou existe uma lenda aí por trás desse surgimento de Feira de Santana? Então, olha só. Essas lendas, né? Fazem parte da realidade cultural de todos os povos. Então, todos os povos. Ou seja, o mundo inteiro, todos os povos possuem lendas. Mas, né? Cada um desses povos tem as suas lendas específicas. E existem lendas, né? Que são comuns aí, comum a todos os povos, né? Que aí você já passou a fronteira e aí vários povos conhecem aquela história. Assim como os mitos, né? Fornecem explicações aos fatos que não são explicáveis pelas ciências ou pela lógica. Essas explicações, porém, são mais facilmente aceitas, pois apesar de serem frutos da imaginação, não são necessariamente sobrenaturais ou fantásticas. Então, lá no mito, né? Ou na lenda do Guaraná. Quando você olha o fruto Guaraná, quem for pesquisar aí, né? Que não lembrar da imagem, você olha, realmente parece um olho. Aí você fala, meu Deus, será que isso aconteceu mesmo? Aí você fica meio que na dúvida, né? E aí temos aqui a lenda do lobisomem. Eita! Tinha medo pra caramba. As lendas, elas sofrem alterações, né? Ao longo do tempo, por serem repassadas oralmente e receberem a impressão e interpretação daqueles que a propagam. Então, se a pró conta uma história e você tá aí ouvindo, né? A pró contou a história do Guaraná aqui hoje, não foi isso? Pronto, aí vocês ouviram a história. Massa! Aí, quando, né? Um dos responsáveis por você chegar em casa à noite, ou amanhã, ou mais tarde, ou até que eu já esteja com você, mas não estava aqui na aula. Deveria. A aula pra Maria é importante. Deveria estar com você aí. E aí você vai contar essa história. Você vai contar do seu jeito, não vai? E aí a pessoa que ouvir e se quiser contar pra uma outra pessoa, ela vai contar do jeito dela. Então, essa interpretação, ela vai ser o quê? Ó, diferente de pessoa pra... Pessoa. Então, a história, essas lendas aí, elas vão passando, né? Por interpretações e vão passando por transformações aí no decorrer dos tempos, né? Dos tempos que, ó, não é dois, três anos, são muitos anos. E aí temos mais uma lenda aqui. Vale a pena pesquisar essas lendas que a pró trouxe. Lenda da Manny Mandioca. Né? Vamos lá pra mais um slide. Bom, vamos fazer uma releitura dos primeiros parágrafos do texto de hoje. Qual foi o nosso texto de hoje? A lenda do Guaraná. E aí depois a gente falou sobre as lendas, o que é, de fato, essas lendas, como é que acontece, quais são as características. A pró indagou aqui, vocês perguntaram se vocês conheciam alguma lenda. Né? Então, vamos lá. A pró vai fazer a releitura, né? Desse texto pra vocês. A lenda do Guaraná. Por que a gente vai fazer a releitura? Tem um propósito aqui depois, tá? Então, vamos lá. Deixa a pró colocar aqui pra vocês. A lenda do Guaraná. Um casal de índios, pertencentes à tribo Maui, vivia junto por muitos anos sem ter filhos. Um dia, pediram a Tupã que eles dessem uma criança para completar suas vidas. Tupã, sabendo que o casal era bondoso, lhes atendeu o desejo, dando a eles um lindo menino. E aí, olha só o que temos aqui. Casal e atendeu. Casal e atendeu. O que é que tem em comum? Qual a nossa temática aqui hoje? O mergulho na escrita. Letra L e letra U. Casal termina em L. Atendeu termina em U. O tempo passou e o menino cresceu bonito, generoso e querido por todos na aldeia. No entanto, Jurupari, o deus da escuridão e do mal, sentia muita inveja dele e decidiu matá-lo. Tem palavras aí que terminam com U? Ou com L? E aí? O tempo passou e o menino cresceu bonito. Que palavras são essas? Passou, cresceu e, ó, mal. Da escuridão e do mal. Bom, são palavras aí que estão terminando com U, certo? Ó, decidiu. Então, a próxima separou aqui seis palavrinhas. Essas seis palavrinhas, elas terminam em quê? Em U ou L. Mas vocês conseguiram observar alguma coisa aqui? Passou, cresceu, mal. Terminou com L, mas esse L aí tem som de L como em laranja? E aí? Aldeia. Matá-lo. E aí? Esse L tem o mesmo som do U? Ou tem som de L normal? E aí, eis a nossa dúvida agora. Bom, há letras diferentes que representam o mesmo fonema, que é o caso do U e do L. Não é isso? Quando aparece no final das palavras, como em sol, sal e laranjal. Então, ó, o L aparece no início e no final de laranjal. Mas, olha só, o L no final das palavras, ele tem som de U. Olha só, L aí, ele está até se transformando, né, gente? Transformando em U. Porque o L no final das palavras vai ter o som de U. Bom, por isso, na fala, essas palavras são reproduzidas como Ó, sol, sal e laranjal. Sol, sal, laranjal. Mas, pronto, nem passou aqui. Mas a palavra que está lá está escrita com L. Então, é o quê? Sol. Bom, e na hora da escrita, como não se equivocar? Como é que na hora da escrita eu vou dizer, ai, meu Deus, agora eu não posso errar? O que é que eu faço? Como saber se a palavra termina com U? Ou se termina com L? E o L tem som de U mesmo? E aí, como é que a gente consegue sair, né, dessa confusão? Por quê? Né, o português a gente sabe que é cheinho aí, né, de particularidades. O U, gente, é usado no final da palavra quando Ó, ele sozinho é tônico. O que é uma palavra tônica? Vamos voltar aqui. Retomada. Nem coloquei aqui o material de retomada. Mas, o que é uma palavra, ó? Quando é que esse U vai ser tônico? Ele vai ter que ser o mais forte. Então, quando eu falar, eu vou simular que eu estou gritando. E aí, se eu demorar muito tempo naquela sílaba, eu vou ler a minha sílaba tônica. Ó, baú. Ó, baú. Baú. A gente já sabe que tem duas sílabas. Baú. Então, eu sei que o meu U é tônico, porque ele, ó, ele se arrastou aí. Tá? Então, ó, o U é usado no final da palavra quando ele sozinho é tônico. Quando esse U, ele fica separado aí do A, ele é um hiato. Não é isso? E, ó, já U. Já U. Eu estou parecendo um abisome, gente, da lenda. Só fazendo U. Então, ó, esse U aqui, ele é o quê? Tônico. Ele é forte, ó. Ele é forte. Por isso, ó, tem até o acento aqui para mostrar que ele é muito forte. E é um U, tá? O L é usado quando a sílaba final total, ela é tônica. Né? Olha só. Vamos ver aqui as palavras. A final, ó. Legal. Moral. Então, olha só. A sílaba final total, toda, ela é tônica. Não é só o U, como no exemplo que passou, como no exemplo que passou. É a sílaba total. Então, olha o exemplo. Vamos pensar aí. Final. Legal. Moral. Bom, a língua portuguesa, ela é cheia de particularidades, né? E como é que a gente consegue aí passar por essas situações? Exercitando. Lendo bastante, escrevendo bastante, tá? Ouvindo aqui as explicações de promaria, tá com dúvida em alguma coisa? Dá uma pesquisada, pergunta para o professor da turma. Mas, tá? Temos que estar sempre o quê, ó? Estudando e pesquisando essas informações. Então, a gente já sabe que quando o U, ele é o quê, ó? Tônico. No final da palavra, U. Se o som é U e tá sozinho, U tá na dúvida? E aqui, ó, quando a palavra é total, ó. A sílaba final total, ela é tônica. Afinal. Ah. Se você afinar U, seria com U e não com L. Tá? Bom, no meio das palavras, quase sempre o U, ele é tônico, né? Quase sempre o tônico. E ato é o quê? Acento, ado. Seja no meio ou no fim. Por quê, ó? Saúde, ó. O U, tônico. O U, tônico, ele vai receber o quê? Acento. Quando ele tá, ó, o tônico e hiato. O que que é um hiato, gente? Eu explico aqui pra vocês. O que que é um hiato? Quando eu faço a minha separação de sílaba e eu tenho um encontro vocálico, tá ali. Estão as duas vogais ali juntinhas. Aí, quando eu separo a sílaba, ó, acontece a separação. Então, saúde. Sa-ú-de. O U, ele ficou o quê? Sozinho. U, o som, né? Tem o som já aí. Vocês lembram que uma coisa é letra, outra coisa é o quê? Som, fonema. O fonema é o som. Então, se eu disser letra L, né? Em A final, né? Quais são as letras? A, F, I, N, A, L. Essas são as letras. Mas, né? Em A final, o L aí, ele tem o som de U. Então, a letra é L, mas o fonema é U. Por quê? Porque o som é de U, tá bom? Importante lembrar isso pra vocês. A gente lembrou aqui, né? Sobre palavra, ou sobre sílaba tônica. Separação de palavra, sílaba tônica e, né? Quando a gente fala de sílaba tônica, a Pró também falou aqui de acentuação. Nesse caso aí, do U, que é tônico e recebeu esse acento aí, que é chamado de quê? Você sabe o nome desse acento? Tá na hora de pesquisar, viu? Será que é tio? Não. Agudo? Circunflexo? Acento agudo, tá, gente? Bom, seguindo, tá? Porque senão a Pró fica aqui conversando sobre várias, várias e várias e várias coisas. Vamos seguir aqui. No caso das palavras mal e mal. Mal é antônimo de quem, ó? Ó, mal com L é antônimo de bem. E mal com U é antônimo de bom. Temos aqui mais uma retomada de conteúdo pra vocês. Pois é. O que é que é antônimo? São palavras que representam o quê? Coisas contrárias. Mas Pró, mal tem sempre o mesmo som. Por que vai ter um com L e um com U? Pra você conseguir diferenciar. Quando eu digo, olha, estudar é tão bom. Esse meu bom aí eu posso trocar por mal com U. Mas se eu digo, olha, isso me faz tão bem. Ó, bem. Eu vou trocar por mal com L. A Pró vai dar uma ziquinha aqui de presente pra vocês, tá? Como é que eu vou lembrar dessa regrinha? Primeiro eu tenho que lembrar de trocar. Se eu troco por bem, é mal com L. Certo? Tá. O L parece um E pequenininho. O L é um E, só que grande, não é isso? Então, tá. O E, eu vou trocar por um. Ah, é do bem. Mal com L. É. Ah, cresceu, ficou L. E aí eu vou usar um mal com L. O bom. Bom é O, não é isso? O O, se eu corto, vira um U, não vira? Mal com U. Então, se eu posso trocar por bem, eu vou ó, mal com L. Lembra do E. Se eu posso trocar por bom, mal com U. Fácil, fácil, né? Então, falamos aqui hoje sobre lendas, sobre o uso do L. O uso do U. Falamos de fonema. Falamos de sílaba tônica. Falamos de hiato. Não foi isso? Olha quanta coisa que a Pró fez aqui. Separação de sílaba. Muito bacana. Fala, fizemos aqui várias retomadas. E, infelizmente, nossa aula está chegando ao final. E a Pró está dando o coraçãozinho para ela, igual essa menininha. Pois é. Os nossos recadinhos. Quais são os nossos recadinhos? Lavar uma mão, lavar outra. Lavem as mãos. Usem álcool em gel. Usem máscara. Se protejam. Se cuidem, tá? Pratiquem o distanciamento social. Na escola, aonde vocês estiverem. Certo? Todo cuidado é pouco. Para que em breve, gente, a gente de fato consiga voltar aí à nossa normalidade. Poder encontrar as pessoas que a gente ama. Poder dar aquele abraço. Poder chegar perto. Mas, por enquanto, vamos nos afastar um pouquinho só. Para que em breve a gente possa ainda estar mais juntinhos. Porque a saudade daquele contato físico é grande. A Pró sabe. Mas, ainda precisamos nos cuidar. Tá bom? Então, sintam-se todos aí muito, mas muito abraçados. Muito, muito beijados. E, né? Nossa aula. Mas, daqui a pouco, eu estou de volta. Aproveita aí o intervalo para fazer o quê? Ó. Toma aquela água massa. Tomem a água direitinho e, ó. Volta. Não demora, não. Porque, daqui a pouco, a Pró Maria vai estar de volta com mais uma aula bacana para vocês. E usem sempre máscara, tá? Usem o álcool em gel. E mantenham as mãos lavadinhas e as unhas bem cortadas. E fiquem bem protegidas, porque em breve estamos de volta. Se tudo der certo, né? Beijinho, beijinho para vocês. Tomem a água direitinho e, ó. 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 Obrigado.